Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Vamos cair naquelas casas lá no fundo que a gente sempre cai? Bora Sim Nego Ih, já vi nego lá na primeira casa lá Correndo pro prédio Ai, que cacete Correu o prédio Meu Deus do céu Quer pegar os itens lá Pô, tem um milhante correndo aqui É vocês? Eu tô perto de você aqui Acho que sou eu Não tem que nem usar a arma do direito Nossa, tá abrindo nada Boa, Digi Bora, galera Tio, Digi Ó, tô vendo o player naquelas casas boas da frente aqui O que é casa boa? Ah, aquelas casas que a gente gosta Tô ligado Igual as que eu vou Acho que ele tá trocando lá com o outro lá, né? Tá, tá sim, tá sim Tem um squad ali, velho Tem um squad, tem um squad Vou pegar a cover Já viu a gente? Não, acho que não Só você não me viu Eu correndo agora Eu tô ferrado Eu não tenho arma do direito Vou atravessar a rua aqui, mano Pra ver se eu acho a raça aqui Vai pra esquerda, Digi Vai muito pela esquerda Porque os caras... Tô de 12 Acho que... Eles estão indo lá pra trás Lá pra trás Estão lá pra trás Vou atrasar Eles foram lá pra trás Lá na última caixa de 300 Pegou o carro Fodeu Tem mais um aí embaixo Tá aqui embaixo Dei um tiro Tá na pedra Pegou o cabelo Falou aí, meu guerreiro Volta pro lobby É japonês Tem que ir pra japonês É 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 japonês Ó, tá em cima na ca... Ó, galera Treveu a sua rua Treveu a sua na rua Vou atirar, gente Ó, tá aqui pela direita Já vi um Tem um 13 tiro Onde que o cara tá, véi? Preciso de bala de 556 a cabelo Onde você dropou, mano? Tá marcado lá, Vinho Nossa, véi Ô, Danilo Pega a bala de 556 aí No ponto vermelho, por favor No ponto vermelho No ponto vermelho Deu bem Não, não, não Mata não, por lá Dentro da casinha, dentro da casinha, gente Dentro da casinha Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Deitei Boa Ah, não, não, não Pode ir, que eu tô aqui Tem oito tiros, mas tô aqui Aí vivendo, tá vivendo Matei, matei Matei, matei Matei, acabou Preciso de bala, mano Tem duas balas Pegou as balas lá, Danilo? Entendi Não A gente veio Ó, um carro Pulando aqui em cima de mim Tá indo aí, Didi Tô contigo Tá indo aí Vai parar em vocês? Mais um Tem o Jorge Paul Tá indo o Jorge Paul Corou casas Duas casas aqui Mais um agora Carro Tomou dois Os dois passaram pra... Parou na casa amarela Não, carro parou Carro parou Casa branca Tá branca O outro passa direto Tá lá, tá lá Boa Boa Tem lá uma jogada aqui Boa Cuidado Tem mais um só lá Eu derrobei um aqui É, um já ganhei aqui Um já Ai, caralho Cavalinho de pau Ó, ó Ó, Didi Ó, Didi Não, é o Didi, porra O cara em choque, mano Quatro segundos aí, galera É É, na gente? É Vamos trocar, vamos trocar Cara, eu sei que tá longe, velho É Quarenta segundos Verdade Não dá pra trocar, não Ó, Danilo Mano, você pulou Ah, Danilo Caralho, tio Porra, mano Ih, tem cara nessas casas aqui, galera É onde eu tinha marcado Ah, acho que na praia não é mal Aham Qual é que foi que é? Achei um aqui Olha aí, cabelo Fica onde? Ah, pô, pode ficar aqui, velho Olha essa árvore Ele tá feito a atravessar um pouco Essa árvore aqui, ó Matei um Marca mais ou menos onde ele tá, velho Eu não sei Primeira casa Essa casa azul, né De um monte de andar aqui Isso, isso Mas daqui não dá pra eu ver, mano Daqui não dá pra eu ver Não tem visão daqui Ah, pô Pelo amor de Deus, mano Ah, pelo amor de Deus Não é possível, mano A gente foi pro lugar Tem kit, vem 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 cá, vem cá, vem cá Eu dei nos dois, velho Me vê Embaixo, Vini Embaixo, Vini Já tô vendo um no meio da rua ali também, ó Já tá marcando os caras que tá vindo Olha lá, tá vendo? Nossa, Vini A gente tá fudido, Vini A gente vai ter que ir pra árvore, mano Aham Vai ter que dar uma puta volta Foda-se, velho Vambora Ah, tô vendo um cara correndo ali na pedra Puts Aí fudeu Vai ser melhor mesmo Aqui tem Meu Deus, tem um negativo aqui Nem é o negativo, né? Mas a gente Tem dois na pedra Dois na pedra Um na pedra Só um, só um, só um É nóis em ele Nóis em ele Fechou pro cara Nossa, fechou pro cara mesmo Fica aí, fica tu aí Fica tu aí, relaxa Cheguei Eu não tô vendo ele na pedra Não, mas ele tá lá sim Tá rastejando ali Tá vendo ele? Já Ficou de pé aí, ó Já era Boa Nois Porra Boa, moleque Deu bom ali até, mano